A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nasci em Espírito Santo. A minha mãe arrumou um emprego na casa de um ministro e me trouxe. E quando me apresentou a família, ele disse, ele não pode ficar aqui. E a minha mãe, eu não tenho mais aonde colocar ele, eu vou te ajudar. E foi aí que ele me internou na Funaben, onde eu vivi dos 7 aos 18 anos de idade. Hoje eu estou contando essa história aqui pra vocês, porque aos 16 anos dentro da Funaben, o mestre Isaí, uma pessoa simples, um instrutor de lanternagem, se preocupou comigo e falou, Sebastião, aproveita melhor as oportunidades que aqui tem, uma profissão, porque daqui a pouco, dois anos você vai sair da Funaben, vai viver de quê? Eu entendi o recado, trabalhei tanto que eu fui aproveitado pro quadro funcional da instituição. Então a essa pessoa, ele me incluiu socialmente, ele não me deu dinheiro. Às vezes não é dinheiro que uma criança dessa precisa, ela precisa de oportunidade, precisa de uma mão. E eu falei, um dia eu quero ser o mestre Isaí, eu quero poder ajudar alguém. Eu vou pra dentro da comunidade, porque aqui eu vejo a oportunidade de fazer tudo isso. O investimento pra mim era um esporte alienígena. Eu já estava com a intenção, já estava construindo uma piscina aqui. Eu parei a construção da piscina e investi nesse esporte. Por quê? Porque eu entendi que esse esporte era muito mais rico que a natação. Quando chegar no frio, eles não vão desistir. Ele joga homem, mulher, gordo, magro, alto, baixo, porque o badminton é um esporte de fácil iniciação. Então o Projeto Miratus, ele foi criado copiando o tráfego. Crime organizado enxergam as nossas crianças com 6, 7 anos de idade. Meu filho começou a jogar badminton com 3 anos de idade. E o crime, quando enxerga, eles dão oportunidade. E o governo, quando enxerga, o nosso filho entra com polícia pra dar tiro, pra matar. E eu, pô, nós estamos aí oferecendo o quê? O esporte. O desafio de se superar, de conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Só pra vocês terem ideia, nós temos aula de música, de gastronomia, arte de um modo geral, contação de história, português, ciências e um professor de inglês. O nosso objetivo é fazer com que essas crianças venham pra cá, queiram ficar aqui e olhem para os professores como as referências deles trocar, entendeu? Não aquelas referências que vocês sabem, das quais eu tô falando. Então, esse é o nosso grande desafio. Sou uma pessoa que eu já viajei pra mais de 25 países, sou uma pessoa que eu desenvolvi uma metodologia de ensino. Então sou uma pessoa hoje que mostra que o investimento na área social, ele é benéfico, tem muitos cientistas aqui dentro, não é só campeões de investimento. Nós temos 27 títulos pan-americanos, 37 sul-americanos, temos três títulos europeus e os dois que foram pras Olimpíadas saíram daqui. Aqui a gente tem uma estrutura que foi feita pra atender. Isso que vai fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas. É pra isso que eu trabalho e isso me faz um bem enorme. E aí E aí